E os nascidos em janeiro e fevereiro lotaram o calçadão de campos em frente à maior agência da Caixa na cidade. E o motivo? Todos queriam sacar o FGTS das contas inativas, que foi liberado hoje. A nossa equipe de reportagem registrou tudo. E o tão esperado dia 10 de março chegou. São muitos nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, como podemos ver aqui na fila da Caixa Econômica. Vamos saber se realmente eles vieram sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Logo bem cedo, uma grande fila se formou na frente da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade, chegando próximo à rua João Pessoa. Nossa equipe de reportagem encontrou com o Luiz, que estava ansioso para sacar o dinheiro, que já tem destino certo. A gente vê se tem alguma coisa. A pai paga as primeiras dívidas e depois investir, né? Porém, nem todo mundo estava conseguindo sacar o valor e retomar o dia. O motoboy Anderson teve problemas. Segundo ele, havia uma quantia para receber, mas, quando chegou à boca do caixa, o valor era menor do que esperava. Eu tenho um saldo atual hoje de R$ 2.300, sendo que só liberaram R$ 300. O saldo de R$ 2.000, eles não liberaram, sendo que eu me enquadro nas regras. Só que não liberaram, ninguém sabe o motivo. Não é um problema só meu, tem centenas de pessoas lá em cima com o mesmo problema que eu. De acordo com o calendário de pagamento elaborado pela Caixa Econômica Federal, os primeiros beneficiados somam cerca de 4,8 milhões de pessoas. Eles poderão sacar quase R$ 7 bilhões, o equivalente a 15,9% do total disponível. Devido ao grande movimento, as agências funcionarão hoje, amanhã, segunda e terça-feira. No sábado, dia 11, o horário de atendimento será das 9 da manhã até as 3 da tarde, para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Porém, não será feito amanhã a transferência para outros bancos. Já na segunda e terça-feira, as agências abrirão duas horas mais cedo, a partir das 8 da manhã. Poderão ser sacados os valores de todas as contas inativas até o dia 31 de dezembro de 2015. É importante lembrar que as contas inativas do FGTS são as que não recebem mais depósitos do empregador, porque o contrato de trabalho foi suspenso.